E aí pessoal do YouTube, e aí pessoal do canal de Doutor Tida, hoje no treinamento de campo aqui da associação estamos com uma visita hiper especial, de Nancy, atleta olímpica. Dá um oi aí pra todo mundo. Pessoal, a gente vai gravando aí aos poucos, é meio corrido, mas na medida do possível a gente vai falando as notícias aí pra vocês. Valeu! Estamos no primeiro bloco do treinamento de campo, sensei Miguel Soganuma, está passando a parte técnica, estamos com a presença também do sensei Shigeto Yamazaki Jr., sensei Jinansi, sensei Campos, várias autoridades aí. Já já a gente grava aí pra vocês olharem um pouquinho da parte prática. A gente vai se envolver com pessoas que vão te levar a tua vitória, né? Não se envolver com pessoas que vão te levar pra balada, no alto, pra joga, é se envolver com pessoas que vão te levar... O campeão, um pan-americano, sensei Shigeto Yamazaki Jr., dando uma palestra, o pessoal no treinamento de campo. A gente tem que ter esse tempo que a gente tem que ter esse tempo. O que eu digo é uma coisa mundial. E vocês têm aqui no Brasil, vocês têm que ter um campeão. Desenvolvido, né, pelo nosso tirano. Agora a gente, eu paro, né, agora eu paro e penso assim, tipo, será que valeu a pena? Sim, valeu a pena, porque fez parte da minha presidiagem. Eu só tenho essa opinião com relação ao do alto movimento, porque eu vencei, né? E agora eu tô tendo a oportunidade de me aperfeiçoar, ficar com a gente pra poder passar a verdadeira filosofia dos outros. Claro, sem o indico que alunos, dos alunos ou atletas de outros, né, de outros clubes, de outras cidades, né, de outros, né, de outros clubes, de outros clubes, de outros clubes, né, de outros clubes. Então, assim, tipo, é importante, por que que eu tô falando tudo isso? Porque é importante a gente manter a tradição de um jogo. Manter o que foi desenvolvido lá atrás, tá? Manter, dá aqui a nossa, o nosso esporte, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, 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 seis, quatro, cinco, seis, quatro. Precisa levantar os calcanhares, a pessoa que está recebendo o golpe. Precisa sentir o golpe, senão não adianta. Se não estiver desequilibrando, não te come, está errado. E aí, pessoal do canal, tudo bem? E aí, pessoal, ontem não deu para finalizar, tiramos muita foto, filmamos a bateria que acabou acabando. Hoje está sendo feito o módulo, o nono módulo de Kodokan Goshinjutsu no Katara. Hoje foi um dia de muita festa, a gente ficou super feliz com tudo o que aconteceu. Vamos aproveitar mais uma vez para agradecer a presença da Edina C, do Shigeto, do Sensei Sugamu. E hoje trabalho duro, passando gostinho para o pessoal aqui. Obrigado por acompanhar a gente, dá aquele joinha. Não esquece de curtir a página, e a página lá no Facebook vai ter um monte de foto de ontem e de hoje. Valeu! Domingo que vem, técnica inédita para vocês, obrigado. Dá uma olhadinha no curso aí, uns pedacinhos.